Em São Nicolau, a taça vai para as vitrinas do Sport Club Atlético. A equipa da cidade da Ribeira Brava venceu a Ultramarina por 1 a 0 na final disputada no Tarrafal, no estádio Orlando Rodrigues. O golo do Atlético foi marcado ainda na primeira parte por Edmilson. Na segunda metade, a Ultramarina encostou o Atlético à procura do empate, mas não conseguiu. Foi a segunda vitória do Atlético sobre a Ultramarina no espaço de uma semana. A equipa encarnada da cidade da Ribeira Brava ganha a taça de São Nicolau pela segunda vez consecutiva. O treinador Sandro Reis ficou satisfeito, mas diz que a equipa tinha a ambição de ganhar as duas competições, taça e campeonato regional. Claramente, o objetivo foi cumprido, nunca consegui. O objetivo mais grande era vencer a campeonato de São Nicolau, mas a equipa, parabéns. É a época que se fazia. Depois de entrar na equipa, esse mundo é totalmente diferente. Não fazia uma boa segunda volta, não conseguia estar na final hoje, não conseguia ganhar a final, mas é merda. Tudo o que é jogador, tudo o que ele quis dar, durante toda essa época, ele trabalha dia a dia em frente à dificuldade, mas não acredita que não está a conseguir ganhar algum troféu. Hoje, a nota da prova disse que não é uma equipa, não está a poder alcançar qualquer objetivo, se não crê. E aí E aí